E aí, qual que é mais importante na opinião de vocês? Tráfego ou conversão? Na realidade, eu coloquei os dois, cara. Por que os dois? No primeiro ali, a gente vê que tem a taxa de conversão baixa. Que é o quê? Você investiu mil reais, taxa de 0,10%. Teve uma conversão, coloquei mais ou menos o preço, não é o caso agora. E, sei lá, você vai ter um prejuízo de 800 reais se você investir mil reais e ter uma taxa de conversão muito baixa. Ou, se você tem uma taxa de conversão excelente, como 50%, você coloca só 10 pessoas e vende 5. Nossa, mas eu tive lucro, Tiago, 910 reais. 910 não paga as suas contas, não é suficiente. Você tem que vender com uma alta taxa de conversão e em volume. Então, embaixo ali está a resposta. Você precisa enviar muito tráfego, ou seja, entender e estudar muito tráfego, que é o fundamental para você vender, e também entender de conversão. Somando os dois, você vai ter muitas e muitas vendas. Então, embaixo ali está a resposta. E aí